Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente Andressa está passando aqui para dar algumas orientações sobre o nosso retorno. Então vamos falar das nossas aulas presenciais e online. Como sabemos, o nosso retorno será de forma gradual. Teremos aulas presenciais em três dias da semana, que serão segunda, quarta e sexta-feira. Nos dias de terça, quinta e sábado serão as nossas aulas online. Lembrando aos papais que se eles não puderem acessar as aulas online no horário determinado, não se preocupem que a aula será gravada e ficará disponível para que assim que você puder acessar a aula online. Oi crianças! Hoje estamos aqui nós professores para passar algumas orientações para vocês, porque segunda-feira vai começar as aulas. Então nós precisamos saber algumas regrinhas para a nossa segurança, tá bom? Oi turma! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Eu e a Tia Marta viemos aqui hoje. Quando a gente sempre chega na escolinha, o que a gente faz? A gente dá um grande abraço na professora e um beijinho. Só que nós temos que mudar, né? Para a nossa segurança. Aqui a Tia Marta trouxe algumas regrinhas de como a gente vai receber vocês a partir de segunda-feira. Tia Marta, vamos fazer a primeira regrinha? Vamos, a primeira é cumprimentar a professora com o coraçãozinho, ó. E a segunda regrinha? Ou com o pé aqui, ó. Um com o outro, ok? E a última, que é a do pézinho. Vamos lá? Bom, que bom! Está com muita saudade, tá bom? Olá, meus amores! A Tia Marta vem aqui falar para vocês. A gente tem uma máscara assim. O que nós podemos estar fazendo com as máscaras? Você vai ter que vir de casa com uma máscara e trazer uma identificada dentro de um saquinho todo utilizado. O que nós podemos fazer com a máscara? A máscara nós não podemos dividir com coleguinha. A máscara é sua, ela é individual. Você só vai poder tirar essa máscara na hora que você for tomar água e na hora de você ir lanchar, tá bom? E mesmo assim, a professora não vai poder pegar na sua máscara. Você vai ter que manter a sua máscara, tá bom? Então, traga a sua máscara higienizada dentro de saquinhos e identificada, tá bom, meus amores? Bom, beijo! Levar em um saco plástico bem higienizado. A criança só poderá tirar a máscara caso haja alguma necessidade de beber água ou na hora do lanche, onde será feita a troca de máscara. Então, a criança vai tirar a máscara que ela foi de casa pra escola, vai lanchar normalmente, né? Vai fazer a higienização das mãos antes do lanche e depois do lanche com álcool em gel 70%. Irá pegar a máscara, limpa, que foi enviada na bolsa e irá colocar novamente. Olá, crianças! Tudo bem? A Tia Camila está tendo mais um cuidado que vocês vão ter quando retornar as álcools. Vamos ter que trazer o seu copinho ou a garrafinha, tá bom? E não pode compartilhar com os palhinhos, ok? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Tia Andressa está passando aqui pra dar uma orientaçãozinha básica. Vocês lembram que na nossa rotina na escolinha, depois do lanche, nós íamos até o escovoto para fazer a higienização do caldo, certo? Então, nós vamos estar precisando mudar essa rotina. Nós não vamos mais fazer a escovação todos os dias como de costume, pra evitar certas aglomerações, tá bom? Olá, papai ou mãe! Essa aqui é a nossa agenda física. Vocês têm, todos os alunos têm, né? Nós não iremos mais utilizar essa agenda física. Nós vamos dar continuidade somente com a agenda virtual, ok? Beijos e até a próxima! Olá, pais e crianças! Estou aqui pra dar mais uma orientação muito importante pra vocês. Ao retornar pra escolinha, nós iremos continuar com o distanciamento social que todo mundo já sabe. Então, na nossa salinha, não vamos poder ficar mais juntinhos. Vamos ter que manter o distanciamento social, tá bom? Espero todos vocês! Tchau!